Olá, nosso bate-papo de hoje é com o conselheiro do SESC da região Cícero Bueno e o motivo de trazê-lo aqui é porque o prédio do SESC ali na Aparecida completou dia 22 de novembro 30 anos. Bom dia, muito obrigada pela presença. É um prazer estar aqui e poder divulgar o SESC como instituição que toma conta do trabalhador brasileiro. E a gente estava conversando, falando desse início do SESC, desse prédio da Aparecida e eu queria contar, começar esse nosso bate-papo falando um pouquinho dessa história de como foi a aquisição do prédio. Bem, o SESC e o SENAC começaram juntos na Avenida São Francisco. De lá... Isso há mais de três décadas, né? Isso há mais de três décadas. Três décadas faz a unidade do SESC. Então, isso foi em 1948. Se não me falha a memória, mas foi isso mesmo. De lá, o SESC e o SENAC passaram para a Avenida Conselheiro Nebias, onde hoje está instalado o SENAC, que aumentou a sua área muito, né? E nós tivemos o grato prazer de receber em 1978, através de uma lei municipal, assinado pelo doutor Antônio Manuel de Carvalho, interventor de Santos àquela época, que nos doou 36 mil metros quadrados. e doou também aquela pracinha que tem em frente, a praça do doutor Caio Ribeiro, com o propósito de que o SESC deveria tomar, fazer a arborização daquela praça toda. E hoje foi feito, hoje recebe aquela feirinha do domingo, né? E quem toma conta da praça hoje é a prefeitura. Então, foi aí que começou essa unidade do SESC, que hoje está completando 30 anos de idade, né? E foi muito interessante, ali, para o pessoal ali do BNH, da Aparecida, o entorno da cidade, né? Então, enfim, hoje nem se liga, por exemplo, a comedoria que o SESC tem, né? E as nossas portas sempre estiveram abertas ao público. Eu lembro, eu tenho algumas recordações de infância no SESC, né? Que a gente ia, meu pai trabalhava numa indústria e tinha a carteira. E eu lembro de infância, da gente ter que apresentar ali na porta a carteirinha para poder entrar. E isso, ao longo do tempo, acabou, né? O SESC conseguiu abrir a porta para todo mundo. O mundo não tem um cadeado, não tem uma chave, não tem nada. Tem alguns espaços que ainda tem, uma restrição com a piscina... Eu quero lhe fazer uma observação. Quem toma conta do SESC-SENAC é a Federação do Comércio. E em cima da Federação do Comércio, está a Confederação Nacional do Comércio. que ela tem cinco categorias, se é que eu posso dizer, que são comércio, serviço, atacado, hospitalidade e turismo. Toda pessoa que tenha um registro em carteira, né? Se dirigir ao SESC, recebe a carteirinha do SESC. Hoje, por exemplo, o SESC aqui de Santos, ele está com mais de 70 mil inscritos para frequentar. Você imagina isso. E, para trás, nós tínhamos a categoria usuário, que você tinha carteirinha. Naquela época, então, tinha que apresentar a carteirinha para entrar. Essa categoria foi extinta. E o SESC acaba sendo um contraste com o cenário atual do país, né? Que a gente vive uma crise econômica, social e o SESC está sempre à frente, assim, né? Por causa da gestão, a gestão. O SESC São Paulo, ele é conhecido mundialmente. Acabou de ganhar, agora há pouco tempo, um dos prêmios maiores em Nova York. Inclusive, saiu matéria de página inteira no New York Times. E também, só para você ter uma ideia, nós temos hoje, no estado de São Paulo, 39 unidades. São 19 na capital, 15 no interior e 2 no litoral. E estamos em fase de acabamento, 4 unidades, que são na capital, a 24 de maio, a Paulista, cidade de Perigui e a cidade de Guarulhos. E em projeto estão Cidade Franca, Limeira, Marília e, com uma grande alegria para mim, a cidade de Registro. Que o SESC já utiliza as suas dependências daquele KKK, que é uma fábrica de chá, né? Para aquela região. Mas agora, vai ter uma unidade, um projeto, com tudo na área, para atender aquela região, que eu acho que foi de uma valia imensurável. E aqui a de Santos vai passar por uma reforma também, daqui a pouco, né? Daqui a uns dois anos, vai ser construída, se Deus quiser, mais piscina, mais dependências, né? Porque a França é muito grande e o SESC tem o seu timbre, né? E a programação cultural do SESC é muito ampla, né? Eu acho um crime quando alguém fala para mim, ah, eu não vou no SESC, eu não levo meus filhos, eu não tenho o hábito de ir. Eu falo, como assim? Que é um espaço tão, assim, incrível, né? Incrível. Para você levar uma criança para brincar, ou para você levar para os espetáculos. Possivelmente, ela não sabe, um dos projetos que nós temos, que é um primor, é o Curumim, que toma conta de crianças. Nós hoje lá temos 200 para quase 300 crianças escritas no Curumim. Caramba, e é um projeto incrível. É um projeto incrível. Ali o SESC dá todo o atendimento para a criançada, então ali eles não têm o que reclamar. E é interessante como a programação do SESC cultural é muito ampla, né? Você tem circo, teatro, música, dança. E ao longo, nos últimos anos, essa programação expandiu, inclusive, as portas do SESC, né? Você traz, por exemplo, o Mirada, os outros grandes festivais. A programação saiu de dentro para ocupar também as ruas da cidade, né? Como que foi essa transformação para vocês de ocupar a cidade como um todo? Isso é o que eu te falo. Não é só o Mirada, né? Tem festival de teatro pelo interior inteiro, tudo isso aí. Tem a Bienal de Dança. É. E ao que eu acredito essas programações? A gestão do SESC. A gestão. Você tem ideia? Nós já estamos com a programação todinha pronta para todas as unidades para o ano que vem. Além dessa questão cultural, artística, o SESC também tem alguns outros projetos que vale a pena aqui destacar, que é o Mesa Brasil, por exemplo, que a gente estava conversando antes de ligar as câmeras. Exatamente. Que você que falou que lá atrás você viu, acho que a cidade foi a segunda a aderir ao programa, né? Foi. Eu tive o prazer de iniciar. Quando eu vi a apresentação do meu amigo Riso, lá atrás, do SESC Carmo, para o Conselho, eu fiquei, na hora, eu fiquei empolgado. Nunca tinha me passado pela cabeça, né? E assim que eu saí da reunião do Conselho, no dia seguinte eu já me dirigi ao SESC. Dirigi ao SESC e fui falar com o gerente, na época era o Porto, muito amigo. Falei, pô, Hortória, o SESC está lançando um projeto aí, que eu quero que você comece ontem. E hoje é o sucesso, que é o Mesa Brasil, né? Queria que você falasse da quantidade de alimentos que vocês acabaram. Então, nós temos, começamos com um furgão, hoje estamos com três, né? Temos 58 doadores e 56 receptores, né? Que recebem toda a orientação para que se aproveite tudo. Eu ia falar isso, né? Além de se levar o alimento lá, também tem essa parte de... Nutricional, né? Então, em média, por mês, 260 toneladas de alimento. Que é distribuído por toda a Baixada Santista, né? E é, Cícero, pela presença? Nada, sempre um prazer. Precisando, é a senhora, a minha chefa, e ela mostra o caminho das pedras. Muito obrigada. A gente tem que celebrar esses 70 anos do SESC, 30 anos daqui da unidade, da unidade ali da Aparecida, que transformou ali o entorno. E que venham, você venha mais vezes aqui conversar com a gente. Precisando. E você que está nos assistindo, não deixe de acessar bocnews.com e também acessar o nosso vídeo do Agência, que vai ser especial do SESC, como já é, né? Não tem como. A gente não faz uma agenda cultural que não tenha pelo menos uma notinha do SESC, porque não tem como deixar de fora, né? Não tem. Não tem como deixar. E fazem parte aí da cultura e da cidade já, né? É verdade. Está incorporado. É verdade. Muito obrigada. 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 Dá trabalho isso, né? Mas, felizmente, a gestão do SESC é nota mil. Não se tem o que falar O pessoal de vez em quando sabe, amigos Sabe que eu sou conselheiro do Sesc Ou não vem mais teatro aqui em Santos Não é que não vem Vem, mas não vem aqueles artistas globais Que são caríssimos Entendeu? Em compensação vem outras coisas Como Mirada, como esse seminário de teatro que tem também Vem muita coisa Vem muita coisa A programação acaba abrangendo Até tem um pouco dos globais, vamos dizer assim Mas...